O que leva um espírito a nos obsediar? O que leva um obsessor a querer se influenciar conosco? A nos controlar, a mudar nosso modo de agir, de pensar? Muitos têm prazer no mal. Muitos espíritos têm prazer no mal. Eles estão numa condição inferior, negativa, e eles não querem ver você se ascendendo, se melhorando. Então, eles sentem prazer em fazer com que os outros também caiam, assim como ele caiu. Então, um ódio gratuito. Muitos outros nos veem como um parceiro de vício. Ele, de modo direto, não deseja fazer mal para o encarnado. Embora faça, porque ele próprio está em total desequilíbrio no plano espiritual e, vendo a gente como um parceiro do vício, como ele não tem mais o corpo físico para sentir aquelas sensações que ele gostava muito de se debruçar enquanto encarnado, ele precisa de um intermediário, para que ele sinta aquelas sensações através dessa aproximação com o encarnado, e ele possa absorver as energias. Então, o vício do sexo, desregrado, do álcool, das drogas e tantos outros. Mas ele não vê que ele está prejudicando. Então, a gente vai ver até um caso no livro Sexo e Destino, que tem um rapaz, está na casa ali, um espírito, e ele é o dono daquela casa no plano espiritual. E tem ali os familiares, os encarnados. E o André Luiz, ele quer ajudar essa família. Ele sabe do drama, do enredo. Então, ele se aproxima para ajudar. Só que o instrutor dele está com outras tarefas e ele tem que agir sozinho. E aí, ele já tinha aprendido bastante coisa. Ele falou, ah, vou lá auxiliar. O André Luiz passeia pela casa ali, observa todo o quadro do encarnado e do desencarnado. Como esse desencarnado estava num grau evolutivo abaixo do André Luiz, ainda muito apegado aos prazeres terrenos, ele nem percebia o André Luiz ali. O André Luiz estava em outra vibração, ficava invisível para ele. Assim como aquele que não tem evidência, não percebe muito dos espíritos que nos rodeiam. E aí, o André Luiz vai até a beira da praia, ora e pede o auxílio e consegue fazer o que ele tinha aprendido, de se tornar um padrão mais denso. E aí, ele passa a plasmar, digamos assim, uma roupa mais grosseira e um padrão vibratório mais baixo. E aí, ele vai lá na casa, chama na porta e o espírito o recebe. E aí, ele tenta perguntar alguma coisa, sondar para ver se ajuda. E o espírito põe ele para correr. Aí, o André Luiz, tentando de tudo, ele vai e passa a observar também, de uma forma que esse obsessor não percebesse. E ele vê esse obsessor recebendo um amigo. Pode vir, senta aqui. E aí, o obsessor ainda oferece uma bebida para esse amigo espiritual também, em espírito, que foi lá visitá-lo. E está lá o encarnado na sala, com o jornal na mão. Tranquilo. E daqui a pouco, o espírito, o obsessor, oferece a bebida e influencia o encarnado. Aí, o encarnado vai e acredita que a ideia é dele. Pô, legal, eu vou beber um uísque e tal. Levanta, vai lá, pega a bebida e os obsessores trocam ali quem que vai sugar, quem que vai influenciar ali. E o encarnado é como uma verdadeira taça na mão do obsessor. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar. Recomeçar podcast espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.